Eu já passei por vários momentos dessa minha vida, né? Como todo mundo. E cada vez mais fica mais claro quanto que é a relação entre as mulheres que me sustentaram até aqui. Eu venho de uma família que eu posso considerar que é uma família matriarcal. Apesar do machismo sempre estar presente, como em todas as gerações, a minha família é uma família liderada por mulheres e sempre foi. A mesma coisa com as minhas amigas, assim. Eu demorei muito pra ter amigas, assim, amigas pra chamar de minha. E demorei principalmente por uma questão do racismo mesmo, assim. É um lance de solidão que eu vou fazer um vídeo especial pra falar sobre isso. Hoje, não vou dizer hoje, mas há pouco tempo eu me sinto uma pessoa muito privilegiada. Porque eu tenho muitas mulheres poderosas ao meu redor. Tanto as mais velhas, as minhas mais velhas, as pessoas da minha família, as mulheres da minha família. Quanto as minhas amigas e os grupos de mulheres que eu circulo. Feminismo também foi uma porta pra eu acessar essas mulheres, sabe? Pra eu estar rodeada delas. E quando eu falo mulheres, gente, é mulheres. Independente de que mulher seja. Independente de ser uma mulher cis, uma mulher trans. Independente de ser uma mulher branca, uma mulher preta. Não que eu seja contra a interseccionalidade das coisas, não. Eu sou a favor. Eu acho que tem alguns momentos que a gente precisa especificar. Nós mulheres brancas, nós mulheres negras, nós mulheres trans. Mas a gente tá dentro de um guarda-chuva maior. Que é o guarda-chuva de nós sermos mulheres. E da gente tá pensando um mundo melhor pra nós, pra todas nós. Principalmente pras nossas próximas. Pras nossas próximas mulheres. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a me circular de muitas mulheres, assim. Muitas delas viraram minhas amigas, minhas parceiras, minhas colegas de trabalho. Eu trabalho numa maioria mulheres aqui no canal. Eu me comunico com uma maioria de mulheres. As pessoas que me encontram na rua e me oferecem carinho, são maioria mulheres. Enfim, cada vez mais eu admiro mulheres. Cada vez mais eu admiro o que a gente consegue fazer juntas. E se a gente for parar pra pensar, historicamente, como que as mulheres vêm se organizando, a gente vem se organizando a partir do afeto. A gente tem uma facilidade muito grande de compartilhar histórias, de falar da gente. E de transformar o outro a partir de nós mesmas. Quanto que nós mulheres já avançamos, politicamente, economicamente, historicamente, com poucos recursos. Sem acesso ao dinheiro, sem acesso à tecnologia, sem lugares de poder. Como que a gente conseguiu se transformar enquanto mulheres? A partir do nosso potencial de feminino. A partir do olho no olho. Do olho no olho, que independente de qual mulher está na minha frente, ela me entende por ser mulher. E isso é um lance muito foda. É muito foda quando a gente passa por uma situação e você olha em volta e tem uma mulher. Outro dia eu tava no busão, no madrugadão, né? Que é o busão que passa de madrugada. Foi entrando homens, 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 vários homens, vários homens. E eu era a única mulher. E eu tava muito tensa de estar na madrugada, voltando pra casa. Até que entrou uma outra mulher, uma outra mulher muito diferente de mim. Só que ela olhou pra mim, deu um sorrisinho e sentou do meu lado. E o fato dela estar do meu lado, me fez fazer essa viagem até a minha casa muito mais tranquila. Extremamente relaxada. Porque eu sabia que tinha uma de nós por mim. O que seria de nós mulheres se não fosse o abraço, se não fosse a conversa, se não fosse a troca de ideias, se não fosse os encontros. A gente resistiu e vem transformando esses espaços de poder a partir dos nossos encontros. A partir do que a gente é, de como a gente consegue se relacionar umas com as outras. A partir do afeto, tenho certeza. E pra você que é um homem e tá achando que esse vídeo não é pra você, não. É um vídeo pra você também. É pra te dizer que o movimento que a gente vem fazendo aqui, vem pra abalar estruturas. E quando a gente conseguir uma equidade, sendo nós mulheres, isso vai ser bom pra todos nós. Inclusive pra vocês homens. Você que é homem, deixa aqui nos comentários se você já consegue ter a sensibilidade de perceber o poder e o impacto das mulheres da sua vida. Seja ela sua mãe, sua tia, sua irmã, sua filha ou sua companheira. E você mulher, me diz se você tem um grupo, um grupo pra chamar de seu, um grupo de autoajuda, de autocura, de autoconhecimento, de autoaceitação. Um grupo entre mulheres que você possa existir. Se você não tiver, me conta também. Eu posso te dar algumas dicas desses ambientes femininos e poderosos que me transformaram, que ainda me transformam. Pra cada dia eu estar mais firme no meu propósito. Pra cada dia eu ser uma pessoa melhor. Sem dúvida, é graças às minhas, a vocês, às nossas mulheres. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.